Motor com mais de 200 mil quilômetros rodados e aquela polêmica do óleo 2560, bora trocar uma ideia nesse vídeo Fala galera do canal, beleza com vocês pessoal tranquilinho? Estamos aí na atividade gravando mais um vídeo hoje para a gente trocar uma ideia tá pessoal Sobre essa polêmica aí gerada né, até na internet, alguns mecânicos também né, sobre o óleo 2560 tá galera E também com motores aí acima de 200 mil rodados tá Primeiramente galera, eu quero esclarecer aqui uma coisa no canal tá Eu não sou mecânico tá pessoal, eu trabalho com eventos em geral, monto pista de dança, sou DJ tá E eu não, nunca fui mecânico, mas eu acho que nessa vida quando a gente quer buscar algum conhecimento Então a gente vai atrás e eu tenho carro galera, desde os 21 anos tá Vou fazer 35 anos agora no ano de 2018 Então são quase 15 anos que eu tenho carro né galera E a maioria das coisas dos carros que eu tive aí, eu mesmo que mexi né pessoal Então eu adquiri aí nesse período todo né, quase 15 anos Um vasto conteúdo né, sobre mecânica em geral aí, mesmo não sendo mecânico tá pessoal Porque eu acho que, como eu falei para a gente aí aprender alguma coisa A gente não precisa tacar a mão nela ali, se você quer aprender, você vai e busca conhecimento né Então qual que é o meu conhecimento? Na prática né, mexendo no meu carro, procurando vários artigos na internet, no Youtube, em sites Vários artigos aí, então nesse tempo todo eu adquiri aí uma certa experiência com motores de carro tá pessoal né Principalmente os motores que eu já mexi né Que eu tive carro né, um Fiat Elba né, eu e meu irmão E também eu tenho um Logos há quase 9 anos né pessoal Então a gente vai trocar uma ideia aqui tá, sobre essa polêmica do óleo 2560 né Alguns mecânicos recomendam tá, outros mecânicos não recomendam O que que acontece pessoal, o motor com mais de 200 mil quilômetros né Isso serve para qualquer motor, 200 mil, 300 mil Ele vai criando uma certa folga tá, proveniente do auto uso né galera Auto uso, pô, o motor com 200 mil, 300 mil já rodou muita coisa né Então ele vai dando desgaste aonde? Nas bronzinas, nos anéis, nos anéis do pistão Anéis que retém o óleo ali né, que rasca o óleo Ele vai dando desgaste nos retentores de válvula E tudo isso faz queimar óleo tá pessoal né Tudo isso faz queimar óleo, o meu ele tá queimando óleo né E eu de uns tempos pra cá, quando ele começou a queimar óleo Eu comecei a experimentar algumas coisas Bardal Prolonga né, aditivo da Radinac né Várias outras marcas aí de aditivo né É pra engrossar o óleo né pessoal Só que eu descobri né Que é melhor você ficar aplicando óleo 2560 né É, eu falo no meu motor tá pessoal Mas eu tô dando esse toque aqui até pra quem estiver passando por isso Também pegar essa dica que eu tô dando tá O que que acontece? Voltando no papo dos mecânicos Alguns mecânicos, alguns mecânicos recomendam e outros não O que que os que não recomendam fala né Os mecânicos que não recomendam fala Eles falam que não vai gerar lubrificação em certas partes do motor Porque o óleo vai tá tão grosso que ele vai passar nas galerias Não vai chegar lá onde tem que chegar Nos dutos, não sei o que né E aí eu venho usando já há algum tempo né pessoal E eu até agora não tive problema ainda né O que que acontece? O óleo 2560 ele é mais grosso tá Então ele vai preencher as folgas do motor Aonde as folgas do motor como eu falei? Nos anéis do pistão né Que raspa o óleo ali né Nas bronzinas que tem folga também Nos retentores de válvula né Que a válvula fica subindo e descendo ali no retentor Isso daqui é um retentor A válvula fica aqui subindo e descendo Então gasta né Onde retém o óleo aqui gasta E o óleo mais grosso não vai passar nessa folga né pessoal Um exemplo que eu tô dando tá Então galera eu venho usando E pra mim vem dando um certo resultado tá Porque eu não vou abrir o meu motor agora pra mexer Entendeu? Não vou abrir né Ainda tá econômico, tá potente Tá queimando o óleo, tá Mas eu ainda tô conseguindo me manter com ele tá Então eu venho usando aí Às vezes o Castrol GTX 2560 Às vezes aí o F1 Master tá É 2560 né Às vezes também o Shell A alta quilometragem 2560 Todos eles mineral tá pessoal Nenhuma vez eu misturei o sintético Porque o motor AP como é um motor antigo A engenharia dele é pra óleo mineral tá pessoal Ele não é pra óleo sintético Como os motores novos Então eu tô usando esse óleo 2560 mineral tá pessoal E pra mim vem dando um resultado tá Porque ele não passa nas folgas tá Ele tá queimando ainda um pouco Mas ele não tá queimando Como se eu colocasse um óleo 2050 Como se eu colocasse um óleo 1540 Entendeu Então galera A minha experiência que eu tenho com óleo 2560 Ela é boa e é positiva tá Como eu falei Alguns mecânicos recomendam Outros não Porque tem uns mecânicos também Que fala que vai dar Vai forçar a bomba de óleo Porque por o óleo ser mais grosso né A bomba vai ter que fazer mais força Pra mandar óleo Pra as partes de cima do motor né Lá no cabeçote né Nas válvulas Nos comandos de válvula Então alguns mecânicos falam Que vai forçar a bomba de óleo Comigo até agora Não deu pau na bomba de óleo tá pessoal Continua do mesmo jeito Você dá na chave ali Já gera pressão de óleo né E aí já paga a luz de óleo tá Isso mesmo usando o óleo 2560 tá pessoal né É um óleo um pouquinho mais caro É né Igual eu pago na faixa aí de 16 reais né 17 reais né Não imposto de gasolina Porque imposto de gasolina é um pouco mais caro né Mas eu compro aonde? Eu compro em mercados Eu compro em atacadão Igual aqui onde eu moro na cidade tem atacadão É barato a óleo O Castrol GTX eu pago 16,90 Com sai 25,60 né APSL Então galera Eu recomendo tá Pra quem quer usar esse óleo Tá mas assim O meu motor é um motor AP tá pessoal Não sei se pra motores aí mais novos né Como três cilindros né Esses aí o up Esses motores aí Mais novos né Com injeção direta Essas coisas aí é legal usar Mas pra mim nunca deu problema Eu vou ficar usando esse óleo né Com esse sai Até eu ver a hora que não dá mais Aí eu vou ter que abrir o motor né Pra trocar os anéis do pistão Bronzinas né E aí os retentores de válvula né Mas isso daí galera Como eu falei né É o auto uso né pessoal Tudo na vida vai se gastar um dia Até a gente que somos seres humanos né Como passa de 40, 50 anos Vai ficando velho Vai desgastando Entendeu Então qualquer máquina Qualquer coisa nesse mundo Vai se desgastar Seja um objeto né Qualquer coisa vai se desgastar Assim é como o motor do carro né Ele vai usando né O pistão fica subindo e descendo Ali no cilindro né Pessoal Pô Gera um desgaste no anel né Porque ele raspa o óleo né E também é pra não vazar a compressão Apesar que o anel de compressão é um O anel que raspa o óleo é outro E tem mais um outro anel aí né Mas então a gente trocou essa ideia aí né Pessoal sobre o óleo aí 25, 60 né Vai de vocês se você quer usar Se você tá com dúvida Busque Fórum na internet né Busque conhecimento Troca ideia com o seu Mecânico de confiança né Meu igual Eu antes de começar a usar Também eu bolei uma ideia Com o mecânico É que fez meu motor Ele falou Não Você pode ficar usando sim cara né Você vai gastar um pouco Mais no óleo né Porque ele é mais caro Mas aí você vai Mascarar o problema aí Da queima do óleo né Se eu colocar um óleo 15W30 pessoal né O meu motor ele queima muito Se eu colocar um óleo 20W50 ele vai queimar um pouco menos Se eu colocar um 25,60 Ele vai queimar bem menos né Como eu falei Ele é mais grosso Ele não passa nas folgas do motor Tá Então vai de você Como eu falei né Se você tá com esse problema E não tá com dinheiro Pra abrir o seu motor agora né Porque fica um dinheirinho Até que alto né Pessoal abrir aí Pra trocar anéis Pra trocar de repente bronzina né Pra trocar aí Retentores de válvula Tem gente que troca aí Os retentores de válvula De válvula Desculpa Do motor AP Sem tirar o cabeçote né Eu tô até atrás de um né Aí né Pra ver aí Se alguém faz isso pra mim aí né Porque aí não vai precisar tirar o cabeçote né Porque quando a gente tira o cabeçote Aí tem que dar plano né Tem que Às vezes o cabeçote nem suporta mais a plana Porque ele tem uma taxa limite né De plana ali né Se eu não me engano é 3 ou 4 Uma coisa assim Aí você não pode dar mais Porque senão ele perde ali Aquela altura né Aí o pistão quando subir Pode catar na vela né Aí pode mais ainda né Mas aí é Eu não quero tirar o cabeçote do meu carro né Se alguém for trocar aí Os retentores de válvula Eu quero que troque com o cabeçote no lugar né Além de eu economizar né Não vai ter tanto trabalho né De retirar o cabeçote Levar pra retífica Ver se dá plana Se não der plana tem que comprar outro cabeçote né Aí já vai mais uma grana né Então por enquanto o olhinho né Tá segurando a bronca aí né pessoal né Mas aí vai de cada um né pessoal Só tô dando a minha opinião aqui tá Não sou mecânico né Como eu falei Mexo em bastante coisa no meu carro né Tenho aí até um vasto conteúdo né Porque eu corro atrás quando eu quero informação Vão à internet Troca ideia por mecânico entendeu né Pesquisa no YouTube né A gente vê vídeos aí Tem canais bons pra caramba né Doutor Mancetti, Doutor Carro Biela Quente né Diego Velocímetros High Torque né Tem aí o Dispermec né Tem aí o Canal Douragem né São canais aí que não tem falcatrua né Os caras passam informação real pra você né Beleza galera Então esse foi um videozinho aí Pra nós trocarmos uma ideia Sobre essa polêmica aí do óleo 25,60 Algumas pessoas usam Outras não Eu uso pra mim até agora Não deu nenhum problema Mais de ano eu tô usando Ele né E pra mim Tá belezinha Por enquanto né Vamos ver até quanto vai durar Pra mim não pisar Mexer no motor né Até onde vai né Essa Mascaragem né Mascaragem Essa é a palavra que fala aí Do motor Da queima do óleo né Fica mascarando aí né Beleza galera Gostou do vídeo Dá um joinha aí Pra ajudar a gente no canal Que nós troca ideia de tudo Não sou mecânico Mas passo várias dicas aqui pra galera né Que acompanham o meu canal aí Me sigam nas redes sociais Arrobares de aula da manhã no Instagram De like nos vídeos aí pra ajudar a gente Tá E se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Um abraço galera Tchau galera Tchau Tchau Tchau